Acabei de ganhar esse pipa do... Mano, aí ó, dá uma moral pra nós Maravilhade? Tá, mano, obrigado pelo presente Eu tomei ela aí pro pipa aí quebrou a vareta Depois eu esperei mais lembrança que eu fui pra nós Tá tocando o rosto Já era Aí pro bem do monstro aí pro pipa aí Tá no vareta pra fazer pipa em casa Lógico, tá ligado, ninguém fez isso Só um Não vai fazer de prática, né, Nico? Vai fazer de prática Valeu, obrigado, Deus abençoe Agradece, hein Quebra não, pelo amor de Deus Valeu, hein Vai ficar na parede também Não chora não, menino Bora Tem marcha? Aí, ganhou um presente Falou, rapaziada, obrigado Falou, Gabriel Falou, Pets Falou, Jovem, valeu, hein Valeu, Júlio Fica com Deus aí O cara aí vai rasgar Valeu, Júlio, obrigado, hein Caramba, ganhei um pipa de presente Olha o Nen fazendo a xipa aí, ó Ô, tá esquecendo nada aí não, né Carretilha, linha Bora A gente tá muito forte, hein Calma, vai ficar tarde pra nós ir embora Quando eu passar ali, ó O que eu vou te mandar, rapaziada Caraca, ganhei logo um pipão, mano Chava de presente É, vou dar o que é de presente Eu vou dar Não, isso aqui eu vou deixar na parede Ah, não vai me embora O cara foi com petição O cara foi com petição O concurso daqui, ó Com a marida quebrada Foi com petição Tipo, das cadeiras, alguma coisa Não, esse negócio tá na parede, pô É uma pilha, tem raia na parede Ah, é a primeira vez que eu ganho um pipa de presente, mano Primeira vez Ó, ó, opressão Aí, ó, vai mandar, ó Aí, a flechinha, a flechinha Pega, pega Ah, pegou ali, ó, a flechinha Vamos Cadê o Fernandinho? Aí, tá rolando a linha, ó Espera ele aí, vamos esperar ele aí Eu tô com medo de rasgar esse pipa aqui, mano Nossa, só o pipão que eu ganhei, mano Cê é louco, mano Aí, ó, bora Bora, bora, Fernandinho Bora, Fernandinho Pode pegar a linha Bora Nossa, aqui, ó, amarelinho, ó Olha o outro aí Daí, né Você vai rasgar o pipa todinho que você ganhou, meu Ó, cê pisando aí, ó Dá aí, dá aí, o pipa aí Para de ficar pegando a linha do chão, pô Já era, vambora, meter macha Dá aí, dá aí, dá aí Ó, ó Não, não é hora de colar a pipa, não Chegar em tempo É, rapazes, ó Vou finalizar aqui com o vento muito forte Senão vai rasgar as pipas todinha aqui É isso, mojinho, valeu Ó, fez a chefe, o link também A carretilha do link ali, ó Lontado É isso aí Cadê? Ó, fez a chefe, hein, mano Pode rasgar o pipa Não, meu, pode pegar a linha do chão Ô, Fernandinho Fernandinho Para, ó, cê vai ficar aí Hã? Catou? Passei agora no chão Hã? Aí sim, ó E aí, jovem, beleza, mano? Da hora Ó os caras aí, ó Maquinário aí, ó Ó a carretilha do Patolino Chave, hein Chave de peixão O vento é muito forte, pô Não dá pra empinar, não Tá rasgando tudo Já ganhei logo um pipa de presente ali Dos meninos ali do Pezoca É Ah, nós também Era pra ter vindo maquinário Mas tentaram roubar meu carro Tentaram roubar meu carro, pô Dinheiro eu gastei tudo no carro É Na ruim ali, ó Na ruim ali embaixo, ali, ó Os caras quebrou o vidro Fala obrigado Obrigado Ó, vai aparecer no canal lá, hein, jovem Dá um aí, você vai levar tudo Dá um pra cada um, pô Vai acabar Dá um Dá um pra cada um, aí, ó Dá aqui, Link Senão vai rasgar Aí, ó Acabamos de ganhar peixão aqui, ó Dá um salve aí, ó Dá um pra ele, Link Vai, vai Cada um vai dar pra um Aí, pra dividir Pra dividir Você e o Link Cara, coitá, pô Deixa assim, ó Vamos Eita, vai tá forte Segura, pra não rasgar Segura Segura Valeu, ó Obrigado, Deus abençoe Desculpa qualquer coisa aí Valeu Já segue nós lá Link o Carvalho no YouTube lá Link o Carvalho? É, Link o Carvalho Sai do meio, Gui Link o Carvalho, segue nós lá Valeu Vai, Link o Carvalho 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 Vai, Link o Carvalho